Fala galerinha, aqui é Glauber Jesueiro e antes de tudo dêem seu like, se inscreva aí no canal e comente com a sua sugestão. Quero mandar um salve aí pra galerinha do grupo Jesueiro inscritos, né, começando pelo Carlos Eduardo, Gabi, GamesDroid, nunca desiste dos seus sonhos, haha, Romulo, o Vini, o Luiz Felipe. Quero mandar um salve também especial aí pro Klanderson Lopes, né, o Candinho. Quero mandar um salve aí pro Kleber aí pra esses dois anônimos que até agora eu não lembro o nome, pessoal. Tá sem nome aí, né, é muita gente pra lembrar. Então, vamos pro gameplay. Transcrição e Legendas por Quintena Legendas por Quintena Amém. 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 Amém.